O lado tão escuro é aquela face que ninguém vê Sabes que tenho dama e que ela me ama Mas tu não quer saber Sei qual é a tua intenção Tu queres meter na tua mão I got you baby, I got you baby I got you baby, sei o que tu faz I got you baby, I got you baby, I got you baby Não vou cair I got you baby, I got you baby, I got you baby Tais mais seduzir I got you baby, sei quem te vê Vou te dar um não Mas não vou cair Sexo é um instinto básico E para mim não está em primeira opção Estou num nível muito mais à frente Valorizo os sentimentos do meu coração Eu sou demasiado científico Para me seduzir que o teu físico Confesso que tens groove, tens ritmo Deixa-me lá ver então O teu íntimo Íntimo obscuro, um lado tão escuro Aquela face que ninguém vê Sabes que tenho dama e que ela me ama Mas tu não quer saber Sei qual é a tua intenção Tão, tão, tão Tu queres meter na tua mão Mão I got you baby, I got you baby E a moça Sei o que tu faz I got you baby, I got you baby, I got you baby Não vou cair I got you baby, I got you baby, I got you baby Tais mais seduzir I got you baby, I got you baby, I got you baby Vou te dar um não I got you baby, I got you baby, I got you baby 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 I got you baby, I got you baby, I got you baby